Let's go, guys! Infância em 1, 2, 3. Belezinha, giro, giro. Seguinte, pô. Tô passando aqui no início do vídeo pra trocar uma ideia rápida com vocês. Do jeito que a situação tá, eu acho que todo mundo aqui tá precisando ganhar um dinheiro extra. Então, eu tô aqui pra recomendar o canal de uma jovem que ela pode te ensinar a fazer isso. O nome dela é Carolina e ela é uma trader profissional que te ensina a ganhar dinheiro de casa com qualquer capital. Além disso... Ô, Anirap. Vamos lá. Alan, se eu não se importa de eu pular propaganda, né? Porque se eu não pular propaganda, a galera no react vai pular propaganda, então... O pai é o contra-agressivo, era tudo que eu tinha, só trabalho pra pagar a bebida dele todo dia. Preciso chegar na hora pro senhor poder beber. Eu não vou me atrasar mais, por favor, deixa eu comer. O pai, eu tô te implorando, então, por favor. Amanhã eu trago mais bebida. Amanhã eu trampo mais pro senhor. O pai, não me deixa aqui trancado. E o pai, eu odeio esse quadro. Mano, eu não lembrava de ter sido citado... No outro rap que eu vi... Ele trabalhava pra isso. Isso eu lembrei. Isso eu lembro de a gente ter visto. Já nem sei quem sou. Eu só tô vivo ainda porque em mim deu certo. Eu tenho nojo de quem era e nojo de quem me tornei. Eu tenho nojo do poder que agora tá no meu corpo. Eu tenho nojo dos adultos, de tudo que o mundo fez. Eu não confio em ninguém porque senão vou acabar morto. E já não vai. Meu mundo já não pode melhorar. Sou incapaz de outras pessoas confiar. Eu não quero mais, senão é como se você te interesse. Eu não vou confiar em você. Eu não vou confiar em você. Eu não vou confiar em você. Independente dos meus meus. Eu não vou confiar em alguém. Eu não confio em alguém que eu acabei desse jeito. Mano. Peraí. É... Ele tava sendo usado pra quê, chat? Isso aí vocês podem me falar, tá? Não me incomodo com isso, falei de nada de baruto, não. Não me incomodo com isso, falei de nada de baruto, não tem nada de baruto, não tem nada de baruto, não tem nada de baruto. Mas não tem nada de baruto, não tem nada de baruto, não tem nada de baruto. Você tem tudo, família, amor e afeto. Eu tenho raiva, tristeza e o futuro incerto. Ui. Você tem amigos em quem pode confiar, tudo que eu tenho é a mim mesmo. Isso nunca vai mudar. Ouro, tua sociedade é má, ninguém se importa nem um pouco. Se você não tem ninguém, é a mesma coisa que está morto. Eles disseram que eu sou o que, que eu nunca iria ter paz. E no fim eles estão certo, pra mim é tarde demais. E já não vai. Seu mundo já não pode melhorar. Sou incapaz de em outras pessoas confiar. Quero mais. E não é como se você entendesse. Não vou confiar em você. Porque eu vou confiar em você. Independente dos seus pés. Porque eu fui confiando em alguém. Que eu acabei desse jeito. A cara disse que ia realizar meu desejo. Que quando tudo acabasse eu não estaria mais sozinho. Então devolve a minha infância. Devolve a porra da minha infância. Você não pode fazer isso, então saia do meu caminho. Tosa. Tosa. Uh, pesado. Pesado. É o seguinte, guys. Então, então o Orit. Tá falando que ele era um experimento. Tipo, a marca da maldição de Oritimaru. Então. A forma como. E o momento onde foi citado. De que ele era uma pessoa descartável. Foi tipo, ele dentro da Aldeia da Folha. Então, eu fiquei curioso pra saber. O porquê que nesse sentido. Ele seria uma pessoa descartável. Tá ligado? Lá na Aldeia da Folha. Boruto consegue ser bom. Quando não enchem o Rego de Filler. Mas isso aí é. Naruto desde o. Desde o clássico, né velho. Naruto é assim. 50 episódios. De uma saga. 50 episódios de uma saga. Mas logo depois vem 30 episódios de Filler. E você que se foda. Tá ligado? Você fica quase um ano esperando os Filler acabarem. Bata, ele acha que a Aldeia da Folha causa ele. Entendi. É por puro achismo. Saquei. Mano. Esse detalhe. De que ele era obrigado pelo pai. Pra pagar a bebida. Eu. Eu não lembro. Pelo menos de ter visto no outro rap. Velho. Só na situação bem. Mais pesada. E bota muita mais lógica ainda. E muito mais peso. No título da música. No Maldita Infância. Que definitivamente. É maldita pra caramba mesmo. Tá? Mas enfim gente. Espero que vocês tenham gostado desse react. Até a próxima. E eu fui. Tchau. Tchau.